Música A Clésio Clésio Virtual na 19ª Exposição de Itaem Eu sou Juliana Andrade e eu estou aqui com o seu Irineu Prudêncio de Oliveira que é produtor rural e coronel aposentado da Polícia Militar da Bahia Fala pra gente, Sr. Irineu, o que você está achando aqui do leilão? Qual a sua participação aqui? Olha, aqui eu participo como expositor, eu crio o Cavalo Mangalarga Machador e também participo do torneio leiteiro aqui do município todos os anos eu participo do torneio leiteiro, né? Então é uma alegria muito grande porque a gente vê que realmente funciona a coisa aqui funciona, o pessoal tem participação, o pessoal gosta da exposição não só aqui dessa região que está aqui do nosso município, mas municípios com vizinhos então é muito bom, muito agradável e a gente fica muito feliz em fazer todo ano essa exposição aqui Isso mesmo, e é a Clésio Clésio Virtual na 19ª Exposição de Itaem Então, vamos lá, vamos lá